Olá, família Evangelizar! Graça recebida é graça testemunhada. É por isso que o programa Líder Mensageiro está aqui hoje na cidade de Araucária, no Paraná, para escutar o testemunho de Anésia Maria de Oliveira. Ela sempre foi uma pessoa abençoada desde o início da sua vida. Sempre foi próxima à igreja, mas quando conheceu o padre Reginaldo Manzotti, nunca mais deixou de acompanhar os programas da TV Evangelizar. E eu quero que você de todo o Brasil me acompanhe nesse testemunho. Tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo! Então agora eu vou ter uma conversa entre amigos, aqui com a Anésia. Não é isso, Anésia? Sim. E a gente percebe que a história que você estava me contando da sua vida, se percebe que já desde o início, você já foi muito abençoada e agraciada por Deus. Sim. Gostaria que você contasse um pouco da sua vida, o início, o seu nascimento, etc. Então, eu tinha um ano e meio quando eu tive paralisia infantil. Aí eu fiquei com muita dificuldade, né? O médico falou que eu não ia andar. E graças a Deus, com as orações dos meus pais, né? Hoje eu tenho minhas dificuldades, mas ando. Que maravilha! A gente já vê que é uma proteção e uma bênção de Deus, um milagre. A gente pode dizer com toda certeza que isso foi um milagre. E claro, e aí tenho certeza que a sua vida foi sempre muito próxima à igreja? Foi. Rezando, participando de missas, de momentos de orações, não é verdade? Sim. E como você conheceu a obra Evangelizar? Através de uma amiga. Eu já gostava de ouvir os rádios, né? Rádios católicos? Católicos, essas coisas. Pregações, etc. E daí ela chegou na minha casa e me apresentou o padre Reginaldo. E desde aí eu nunca mais parei. E escuta todos os dias o padre Reginaldo? Todos os dias, todos os dias. E assiste também a TV Evangelizar? É só na TV, não tem nem rádio. Não tem, mas está estragado. É só na TV. Nossa TV, que maravilha. Só na TV. E claro, sei também que a senhora é uma associada, não é verdade? Sim. E aqui eu aproveito, você que está me assistindo de todo o Brasil, aproveito para agradecer os associados de todo o Brasil. É graças à ajuda de vocês que, por exemplo, a gente consegue estar aqui em Araucária fazendo essa entrevista com a equipe da TV Evangelizar e levar esse programa ao ar com tanto carinho. e digo assim, depois que você se tornou associada, teve algum fato na sua vida que você recebeu uma graça por meio de Jesus da Santa Chagas? Sim. Depois que eu me tornei associada, eu tive dois filhos gêmeos que eu não podia engravidar. Não podia engravidar? Ah, mas por quê? Alguma dificuldade? É por causa da minha coluna, né? Eu tenho problema na coluna. E o meu marido também tinha um problema sério. De não poder ter filhos? Não. Ele tinha que fazer um tratamento, né? Tomar medicamento, tudo. E aí, nessa época, ele ficou desempregado. A gente não conseguiu fazer o tratamento. Meu Deus. E aí, eu engravidei com a graça de Deus. Eu me apropriava, assim, dos padres lá, quando ele mandava colocar a mão no útero, que as mulheres, ele fazia oração para as mulheres, né? Claro. E eu me apropriava. Todo dia, todo dia, eu pensava. E daí, todo dia. Aí, consegui engravidar, graças a Deus. E veja que interessante, Anésia. Às vezes, a gente pensa que assistindo um programa pela televisão, o padre, às vezes, manda pegar um copo com água, né? Às vezes, é uma foto de uma família que precisa de oração. E veja o quão importante é a gente fazer aquilo, porque a gente recebe mesmo a graça. Sim, com certeza. E quantos filhos você teve? Gêmeos, não é isso? Tenho gêmeos. Gêmeos. Então, você que não podia engravidar por dificuldade, seu esposo também não podia ser pai? Não. E Deus manda dois filhos. Mandou dois. Não é isso? Pra dizer assim, eu posso tudo. Não é verdade? Comigo, tudo se alcança. Até minhas irmãs falaram, todas são normais, né? E Deus foi mandar dois pra mim. Que impressionante, né? É. Mais uma vez, é uma vida que já começa sendo abençoada. Sim. E sendo um milagre, né? Milagre. E ao decorrer da vida, são esses outros milagres, né? E claro, nós estamos aqui porque a senhora é uma líder mensageira, né? Nós estamos aqui com a capelinha e sei que a senhora leva com muita alegria esta capelinha pra muitas famílias, não é? E o que diferente aconteceu na sua vida depois que a senhora se tornou uma mensageira, uma líder mensageira? Eu já vinha pedindo sempre, né? Mas depois que eu me tornei mensageira da capelinha, eu tive a graça do meu marido parar de beber. Ele era alcoólatra. Hoje já vai pra dois anos que ele não bebe. E assim, isso foi uma mudança graças a Jesus da Santa Chá. Foi. Porque a gente tava pra se separar. Pra se separar. Ou seja, a família ia acabar. Ia acabar. E era um matrimônio já de quantos anos? Dezessete. Dezessete anos. Ia acabar e aí por meio de Jesus da Santa Chagas. Que maravilha. Esse é um testemunho belíssimo. E assim, o programa Líder e Mensageiro é muito importante. Você que está me assistindo de todo o Brasil, porque às vezes a gente demora a acreditar que a gente recebe graças, né? E a gente escutando uma outra pessoa contar a graça que ela recebeu, isso nos faz um bem enorme também. Então eu queria agradecer, né? Este momento da senhora abrir as portas aqui para o programa Líder e Mensageiro, né? E queria perguntar à senhora um conselho que a senhora daria pra todos do Brasil que estão nos assistindo de encorajamento pra eles serem mensageiros. Dizer um pouquinho o que a senhora sente, se são bênçãos, se a senhora sente a vida mais leve. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra todos que estão nos assistindo no Brasil. Eu recomendo, porque é bênção sobre bênção. Não é muito bom, é muito... Ai, meu Deus. É tudo de bom. Eu... A vida da senhora... A vida, minha vida mudou. Mudou. Completamente. Que maravilha. Completamente. E eu aproveito aqui pra dizer a você de todo o Brasil que está nos assistindo, se você sentiu no seu coração a vontade de ser um mensageiro de Jesus da Santa Chagas, um líder, uma líder mensageira de Jesus da Santa Chagas, basta entrar em contato conosco. Você está vendo esse telefone aí na tela ou até mesmo o e-mail. Se for mais fácil pra você, basta nos encaminhar um e-mail que nós vamos entrar em contato com você. E assim você vai ser um líder, uma líder, mensageiro, mensageira de Jesus da Santa Chagas. Muito obrigado mais uma vez por abrir as portas da sua casa. E assim, em nome da TV Evangelizada, a obra evangelizada, o programa Líder Mensageiro, quero que a senhora tenha certeza que o testemunho da senhora faz bem a inúmeras pessoas que nos assistem de todo o Brasil. E você que está nos assistindo aí o programa, mais um programa Líder Mensageiro, obrigado pela sua companhia. Eu te espero num próximo programa. Um grande abraço.